Você tá precisando de um planner super baratinho pra poder organizar todo o seu ano e não perder nenhum compromisso? Então fica comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer um planner com aquele caderno que você tem largado por casa sobrando, aquele que você não tá utilizando, né? Aquele caderno que você ganhou na escola ano passado que você não gostou. Então, vem comigo que eu vou ensinar vocês a transformar ele num super planner. Você pega... Se bora! Hey baby! Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar a você como fazer um planner com um caderno que você tem em casa sobrando. Sabe aquele caderno que a gente ganha? Quem estuda em colégio público sabe que ganha aqueles cadernos horrorosos da prefeitura, né? Que a gente ganha muito bem. Então, eu vou transformar esse meu caderno horroroso nesse lindo planner que vocês acabaram de ver e gastando muito pouquinho. Mas antes eu vou pedir pra vocês já se inscrever nesse canal e dar aquele like, ó. Aquele like gostoso no vídeo pra me influenciar, trazer mais vídeos assim, viu? Agora, você que me influencia, então dá aquele like aí. Não esqueça de ativar o sino de notificação aqui pra você não perder nenhum vídeo. E chega de mim, chega de blá 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 e vamos logo aprender como é que se faz. Então, vamos começar tirando essa lateral aí que é a espiral do caderno. Então, pra isso você vai precisar de um alicate. Vai dar uma quebradinha aí, ó, igual eu tô fazendo, num dos cantinhos pra poder tá removendo. Se teu caderno for, no caso, igual o meu, você vai ter que remover dos dois lados, tá? Mas caso ele não esteja, assim, tão agarrado nas laterais, você remove um só e aí você consegue tá tirando todo o restante. Essa é uma das partes mais complicadas. Se você é criança, pede ajuda da mamãe e do papai, tá? Pra você acabar não se masticando, porque isso é ferro, gente. Se não, toma cuidado por o dedinho, tá bom? Então, preste atenção e toda a paciência do mundo, que essa é a parte mais chatinha de se fazer. Primeira etapa concluída. Vamos começar a parte de personalizar esse planner. Pra isso, vamos pegar lá aquela capa do caderno. E essa arte linda e maravilhosa está disponível em paulaleticia.com pra você baixar. É só imprimir pra personalizar aí o seu planner. Vamos pegar a cola e vamos aplicar aí em todas as bordas dessa capa aí, dessa capa dura. E vamos passar o dedinho, tá? Pode estar passando, no caso, um pincel. Mas, gente, que energia! Passa o dedinho e depois você lava. É assim mesmo. E por que tem que passar o dedinho? Pra não ficar relevo e não ficar aquela coisa estranha, aquela coisa feia. Ficar aí mais ajustadinho. Então, passa o dedinho e depois é só colar a folha aí com a sua capa impressa em cima. Eu repeti esse processo na parte de trás pra gente ficar aí tudo igualzinho, bonitinho. Também que não adianta a frente estar linda e a frente ficar feia. Então, faça dos dois lados pra ficar bonitinho. Já na parte interna, eu coloquei aí um papel adesivo. Mas você também pode fazer o mesmo processo com uma folha branca. Porque depois, meninas, a gente vai encapar. Então, você usa o que você tiver em casa. Folha colada em todos os lados. Agora a gente vai encapar. Se você tiver papel contact, pode estar encapando com papel contact. Como eu não tenho, eu vou utilizar aí um transfer. Porque é uma coisa que eu já tenho em casa. Uma coisa que sobrou na época que eu trabalhava com gráfica. Então, eu vou estar utilizando. Nada de jogar fora. Tudo é reciclável. E vai ficar o mesmo resultado do que se eu estivesse utilizando o papel contact. Você utiliza o que você tiver. Se você não tiver nenhum dos dois e for comprar, eu sugiro estar comprando papel contact. Porque é muito mais fácil de estar trabalhando com ele. E é muito importante de você encadernar para poder dar esse ar assim mais sofisticado, mais bonito. Esse melhor acabamento, né? Fica muito mais bonito. Agora eu vou pegar aí um envelope de carta e vou colar na parte de dentro para fazer um bolsinho. Para colocar aí um cartão de visita. Colocar aí talvez uma folha. Alguma coisa que eu vá utilizar no meu planner. Adesivos. Vou usar como um bolsinho. Etapa 2 concluída. Vamos começar a furar para colocar o aspiral de novo. E aí personalizar a parte de dentro e concluir logo esse dual self. Agora vamos para a parte interna. É a nossa última etapa. E vamos começar a organização. Eu disponibilizei também para vocês essa parte lá no blog paulareticia.com para imprimir. Você pode imprimir tudinho já junto. Eu coloquei aí na primeira folha as metas. Coloquei as metas com a fita dupla face. Porque deixa o acabamento muito melhor. Como o meu planner eu vou utilizar para estar organizando aí o meu YouTube, minhas redes, minhas coisas, minha vida, né? Vamos assim dizer. Eu vou colocar também essa parte aí de acompanhamento do meu crescimento das redes. E eu coloquei na minha segunda página. Mas você pode colocar na última, onde você quiser. E meu planner começou em fevereiro porque eu tirei férias. Então isso quer dizer, amiga, que se você ainda não se organizou, dá tempo. Eu coloquei aí também um calendário que é onde eu vou ver o que tem agendado aí no meu planner. E na parte de dentro eu fiz os recortezinhos com folha de papel para escrever aí os dias da semana. Domingo, segunda, quarta e fui colando para poder escrever. E toda a arte, vou dizer mais uma vez, está lá no blog para você fazer download, para você baixar e gratuitamente, tá? Não paga nada não. Dá um pulinho lá no blog e imprima já. Prontinho, baby. Agora você tem um planner. E olha, lindo e maravilhoso. Foi você mesmo que fez e gastou muito pouco, super econômico e vai poder organizar da melhor maneira para você. Olha que maravilha. Agora que você já sabe como fazer um lindo planner, maravilhoso, muito, muito útil, com o caderno que você tem em casa, aquele caderno de papelaria bem baratinho, você tem que mostrar a foto para mim no Instagram, gente. Me marca lá aqui, ó, dicasdapaula, minha hashtag. E o valor do Instagram, você também pode me encontrar lá no meu Instagram, arroba paulaletissaoficial. Poxa, vizinho, você não quer que eu compartilhe o meu Instagram? É isso? Então é isso. Um super beijo. Até a próxima. Tchau. Fui.